Tenho saudades de mim, do meu amor Mais amado, eu canto um beijo sem fim Oh, meu fado, meu fado, meu fado Meu fado, meu fado De mim só me falo eu Senhor, é da minha vida Do sonho digo que é meu E dou por mim Já nascida Drago um fado no meu canto Na minha vida Guarda Vem por dentro do meu espado A procura Vem por dentro do meu 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 Meu fardo Meu fardo Meu fardo Meu fardo Meu ferro, meu ferro Meu ferro, meu ferro, meu ferro Meu ferro